Hoje o meu coração vive na escuridão É um castigo, eu não sei viver sem os carinhos teus Tinha tanto a dizer, você não quis ouvir Não confiou em mim E ainda assim, claro, volta, fica Não vê que estão fazendo intrigas Pra separar as nossas vidas Eu vou te provar, procuro entender Eu amo você Fica, dói demais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar, tentar resolver Sem você, não tem sentido viver Fico sem rumo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Pensei em você toda hora Traz de volta o meu sorriso